E eu volto a falar agora sobre o caso da... que terminou, né? O caso do confronto que terminou com a morte do homem que abusou sexualmente de uma criança de apenas um ano e oito meses em dezembro do ano passado. Esse confronto aconteceu depois que ele mandou mensagem no celular da mãe da menina, ameaçando a família, porque depois do crime ele foi preso, colocado em liberdade e agora começou a ameaçar a família. A polícia foi chamada, ele confrontou com os policiais e acabou morto. Deixa eu chamar agora a Michele Rosa, que está chegando ao vivo com informações atualizadas para a gente, inclusive está com o pessoal do Batalhão Maria da Penha, não é isso, Michele? Bom dia para você. É isso mesmo, Marcelo. Bom dia para você e bom dia também para todo mundo que está nos assistindo. Foi exatamente essa equipe aqui do Batalhão Maria da Penha que acabou entrando em confronto com esse suspeito, né? Eu vou conversar agora com a Major Mariné Bittencourt, que ela vai explicar para a gente, o que nós já estávamos explicando aqui antes, tá, Marcelo? Não é a primeira vez que esse homem descumpre aí a medida protetiva, não é isso, Major? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Não é a primeira vez. Ele já tem uma medida protetiva a favor, né, da ex-mulher dele, da primeira mulher, que ele não pode nem passar perto e agora, novamente, com essa assistida do Batalhão Maria da Penha. Tá, ok. Ele mandou essa mensagem, mas parece que a história começou bem antes, porque um mês já ele já estava atrás dessa mulher, não é? Ameaçando. Exatamente. Ele estava, ela já tinha ido à DEAN registrar uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva, porque ele não estava deixando ela em paz. Inclusive, ontem, ela passou para a equipe que ele estava passando em sua porta de moto, né, com o intuito de ameaçá-la. E também mandou mensagens no celular falando que ia matá-la. E aí ela chegou, foi ela que passou o endereço dessa casa onde vocês encontraram ele? Sim, alguém da internet, né, ela tem rede social, passou para ela um possível endereço que ele poderia estar. Então, como todos os outros casos, quando uma assistida do Batalhão Maria da Penha, ela se sente ameaçada, ela liga para a equipe, a equipe imediatamente vai fazer a visita e chegando lá ela passou esse endereço para a equipe. E como o agressor já tinha porte legal de arma de fogo, a equipe resolveu chamar outra viatura para apoiá-la. E chegando lá, foi recebida a tiros, houve o revide e ele veio a óbito. Mas, Jorge, você disse que vocês foram recebidos a tiros, ou seja, a polícia chegou a bater na porta, anunciar que era a polícia. Qual que seria o procedimento de prática? Vocês pediriam o telefone dele para chegar se realmente havia mensagem? Mas foram surpreendidos, né? A equipe foi até ele para prendê-lo. Em momento algum tinha o ânimo de matá-lo, mas chegou lá para pedir a documentação, para ver o celular dele, fazer as diligências e constatar se realmente ele estava descumprindo a medida. Só que assim, ao chegar, a polícia abriu a porta e falou polícia. E quando ele viu a equipe, ele fardado, ele atirou seis vezes contra as equipes que, graças a Deus, todos estão bem, tá? E houve o revide à injusta agressão. A polícia tirou e ele veio a óbito. Obrigada, major. Agora, ele tem passagem, inclusive, Marcelo, não só por descumprir, né, as medidas protetivas, mas como a major, mas você falou, porte legal de arma, é isso? Sim, ele, os antecedentes dele acusam que ele tem porte legal de arma de fogo, ele responde pelo crime de descumprimento de medida protetiva, né, da primeira esposa, lesão corporal, ameaça e injúria. Obrigada, major. Marcelo, alguma pergunta? Não, Michelle, eu quero só agradecer a major aí, toda a equipe da polícia, pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã. E, claro, né, esse homem que estava tirando o sono dessa mulher, de toda a família, ele que abusou dessa criança de um ano e oito meses, de uma forma covarde, e apesar disso tudo, além dessa barbaridade, né, estava ameaçando essa mulher. O que eu quero é só parabenizar, mais uma vez, o trabalho da polícia militar. Porque o que eu sempre digo aqui, quando a polícia é recebida a tiros, é claro que não vai revidar com pétalas de rosas, é claro que não vai fazer carinho de sujeito, tem que revidar a altura. Esse homem escolheu atirar contra a polícia, nossa polícia militar no estado de Goiás é a mais bem preparada do país, revidou e esse homem acabou morto. A escolha foi dele. Obrigado, Michelle, obrigado também a major, toda a equipe aí do Batalhão Maria da Penha, que sempre faz um brilhante trabalho.